TABELOR DA FRENTE A bola com o Rodrigo, invadiu a grande área Ainda ele, cutucou, bateu e gol GOOOOOL Do 15 de Piracicaba Ele tem a 8 estampada na costa Rodrigo recebeu em condição normal Invadiu a grande área Exibiu a sua categoria e chacoalhou a rede Fazendo 1 para a equipe do 15 Zero para os amigos do Emílio Cicope, Paulo Autorizado, com sua experiência, correu, bateu e gol GOOOOOL Do 15 de Piracicaba Ele tem a 10 estampada na costa Will com sua habilidade, com sua técnica Goleiro do canto esquerdo, bola no canto direito É o segundo gol da equipe do 15 de Piracicaba Vai levantar o Murilo Daniel correu, bateu e gol GOOOOOL Do Cicope Ele tem a 4 estampada na costa Felipe faz o primeiro gol para a equipe do Amigos do Emílio Cicope Um golaço Dois para a equipe do 15 Um para Amigos do Emílio Cicope A bola com o Rodrigo Projetou na grande área, levantou no segundo pau A bola com o Will Capriciou, bateu e é gol GOOOOOL Da equipe do 15 Ele novamente, Will, ele tem a 10 estampada na costa Que habilidade Que técnica Esperou o goleiro Binho Com categoria Chacoalhou a rede fazendo o terceiro gol Para a equipe do 15, Paulo A bola com o Marcelo Projetou na cara do gol A bola com o Valdo Na cara do gol Ele o goleiro Deixou para o Silvio Marcelo, cutucou, bateu e gol GOOOOOL Do 15 de Piracicaba Grande jogada o jogador Valdo Na cara do gol Ele não foi família Serviu o jogador Marcelo Quem escolheu o canto Era o jogador Fabinho Jaqueta número 11 Foi para a rede Fazendo o quarto gol Para a equipe do 15, Paulo Gadeia acabou de entrar na partida Will Projetou condição normal A bola com o jogador Fabinho Na cara do gol Se for para a rede Me chama que eu vou Para fora Desperdiço a grande chance Do jogo Ele o goleiro A rede Chutou para fora Ele não quis fazer o gol Paulo Não é possível perder um gol desse O companheiro do lado Sozinho Cara a cara com o gol E a equipe do Cicobre Acabou de impedimento Que não houve impedimento Ele saiu de trás É Juventude Laranjal Paulista Will na cara do gol Aí é ele Se for para a rede Me chama que eu vou Voltar na rede É gol Gol Do 15 Novamente ele Will Ele tem a 10 Estampada na costa Recebeu em condição Normal Foi para a rede Fazendo o quinto gol Para a equipe do 15 Tem Juliano atrás Pediu Recebeu Ainda ele Gadeia Trabalha a bola A equipe do 15 Juliano invadiu a grande área Projetou Bateu Vai sobrando Tocou E é gol Gol Do Cicobre E foi para a rede A bola sobrou ali No bate e rebate Ele cutucou Balançou a rede É o segundo gol Do Amigos do Emílio Cicobre Paulo Sim o segundo gol Uma bela jogada aqui Pelo lado esquerdo do campo Aqui E no rebote do goleiro Ali o atleta Rodrigo Contra-ataque A equipe do 15 Ainda é Rodrigo Balançou Correu Will Na cara do gol Recebeu a marcação Bateu Defende Goleiro Binho Sobrou para Will Colocou Colocou E a rede